No dia 13 de julho, no passeio marítimo de Algege, começa o maior festival de música e arte, o Ótimes Alive. E só isso merece que 5 apresentadores do 5 para a meia-noite venham a enfrentar José Carlos Malato. Vocês todos, quem é que sabe realmente de música para não cair no buraco? O Marco. É rádio, muita experiência de rádio. Exato, rádio. Muitos amigos com bandas, bandas giras ainda por cima, David Fonseca, sketchs e mais sketchs uns atrás dos outros. Ele tem um caso, ele tem um caso, David Fonseca. É o que eu digo, é o que eu digo, vai me sentir melhor. Tenho, tenho um caso, não é só com ele, eu vou para a cama com metade do mundo musical. Falaram em casos, não falaram em cama. Mas eu acho que uma coisa vai dar à outra, não é? Eu acho que um caso sem cama, pá, não, enfim. Não há pior castigo do que este, porque de todos eu pensava assim. Olha, o Olhinhos, o Olhinhos, coitada, já caiu uma vez. Pronto. O Milton é aquela zona, aquela onda assim meio zen e tal. O Zé Pedro fica meio assim, como é que ele se comportará e tal. O Marco, é o pior para mim, acho que vai ser o mais divertido. O Bônus é aquela... Então vai cair antes de tempo. É aquela onda que esconde um bocado, pá, para com isso que ainda estragas a manivela da Costa Reis. Estou atorizado com isto porque eu tenho muito medo de cair de sítios. É uma coisa que eu tenho medo. E não é normal, as pessoas vão desaparecer por baixo das pessoas. E eu acho que o tipo que inventou isto... Pá, estava tudo tão bem, havia o que quer ser milenário. Pessoas sentadas em cadeira, não se abre nada. Agora, o que é que a pessoa sai? É horrível, pá, horrível. Dia 13, tens em mãos o 5 para a meia-noite em direto do Ótimos Alive. Disseram-me que sim, ainda não vi se tenho agenda para isso, mas disseram-me que sim. E de música, percebes? Percebo alguma coisa, gosto mais de a cantar, de a cantar, dançar não. A dançar, eu tenho aquela técnica... O senhor faz karaoke, o senhor faz karaoke. Eu sou um profissional do karaoke. Estou-me a guardar para o Ótimos Alive. Tu vais a bares de karaoke. Atenção, atenção, eu devo dizer que eu... Eu, uma vez, num restaurante com karaoke, um restaurante chinês, consegui cantar o We Are The World inteiro, com as vozes todas, sozinho. Até a Cyndi Lauper e tudo. E não apareceu o Fernando Pereira a pedir os direitos? Não, é para... E quem que achas que percebe mais de música destes 5? Pois não sei. Vai ser um evento grande, o Ótimos Alive, portanto, eles têm mais a que saber. Até porque vão lá estarem em direto, têm que, se não sabem, estudassem. Isto te promete. O que é fixe. Neste género de reportagem é que... É um espetáculo, olha. É tipo um panelão. Vai a mexer. Vai a mexer. É o que eu digo. Aço. Estás pronta? Aço. Fiquem para ver que isto vai ser... Que medo. Vamos cair, vai, dá. Não, não.